B, vitamina B. Então o oposto também é verdade, você não tendo vitamina B vai engordar. Mas voltamos ao sério, voltamos ao sério. Café bloqueia a absorção da vitamina D3 e cálcio. Ferrou, ferrou gente. Então, você está convidando todas as doenças do síndrome X, ok? Então, gente, eu não estou pedindo para mudar totalmente uma cultura. Eu só estou pedindo, please, vamos diminuir o consumo do café, ok? E criar uma nação com a saúde melhor. E aí 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 Obrigado.